Não, Juninho, fala com os caras aí. Não, 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 não. Hein? E aí, parça, Silvaz? Deixa eu ver aqui, tá aí, stream. Nossa, cê é louco, fio. O cara colocou minha foto. Pegadinha, o cara colocou minha foto. Nossa, fio. O cara colocou minha foto, nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo que cê deixou minha foto de perfil aí, fio. E aí, fio? O pai tava enjoado, cê é louco, mano. Cê curtiu esse moicaninho que eu lancei? E aí, meu parceiro? E aí, vai soltar a voz, não? Tá louco, o cara que falar que eu sou feio, Ficaram invejoso, mano. Não adianta, o pai é bonito, gostoso. E tem... Não, e não é só isso. E tem estilo, fio. Estilo é pra poucos, viu, mano? Não tem como. Estilo é pra poucos. Juliette. E essa Juliette, fio, é importada. Lá da gringa, fio. Tô falando pra vocês, primeira vez que eu usei pra tirar essa foto. Eu nunca saí com ela na rua. Foi só pra tirar essa foto. Caralho, eu já me achava gato. Pra caralho. Mas, porra, vendo a foto do Info HD, mano. Peguei a visão que eu sou 10 vezes mais bonito, que não tem como, mano. Ô, Pimenta. É. Ô, cê é louco. Cê curtiu o moicaninho, mano? Mas se eu deixar... Ô, se eu deixar crescer mais um pouquinho, vou deixar... Esse moicaninho aí tá mais palombado aqui da rua de casa. Parece o alombado. Ô, Juninho, mas vou te mandar real, mano. Essa bochecha tá redonda, hein, parceiro. Ah, tô fofo, né? Tem que lançar o... O cast quadrado? É? Não, então, o negócio é o seguinte. Fizeram na passada, eu comi sem caixa de bicho. Nem fodei. Ah, eu juro, filho. Deu prejuízo. Deu prejuízo na banca, fio. A láctea, a láctea, tem prejuízo. Que tá acabando estoques. O rapaziada, o Juninho tá solteiro. Procura homem ou mulher, o que tiver tendo, ele tá afim. Tá louco, só mulher, parceiro. Manda um salve no Whats lá do Twitter dele. No Whats do Twitter dele, beleza. É só novinha mandar uma mensagem lá no Twitter, fica o pai tá encostando, viu? Nem fodendo. De bonzinho? É, tá louco. A gente troca um lero. É, óbvio. Se passa endereço, então, o pai dele tá encostando, viu? Se tu não é de loiro SL, o que você acha desse jogador? Troll. Não, 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 não. Senhor Costa 260. O Juninho é o top da WP? Sim. Vai jogar o circuito deficiente no próximo split, né, Juninho? Não, esse aí é o Lynx. O Juninho é outro cara. O Juninho é um cara que eu conheci na Cracolândia, meu brother. Né, Juninho? Brincadeira. Conheci na oficina. Já trabalhei com o Juninho, já. Nós trocavamos pneu de umas nave. Só carro rebaixado com neon, LED, roda, pneu. Pneu, né? Volante, tinha volante, porta-mala, porta-luva. Mas namorar não... Sei lá, véi. Eu acho que numa stream de LOL é muito mais fácil uma mina arrumar um namorado do que um namorado arrumar uma mina, véi. Ou não? O que você acha, Juninho? Ah, só tem homem e bagulho. É, então. Mano, acho que só tem homem, cara. É muito raro uma mina, mano. Eita, rapaz. Olha lá, Yasmin do LOL. A parede do Yasu para a minha... Meu Johnson? Ah, só no Dereg. Você tá bem aí, mano? É pra você mandar um beijo pra Yasmin, ó, pimenta. Beijo pra Yasmin. O que é isso, mano? Olha esse aço. Cracolândia. Cracolândia! Ô, meu parceiro! Ô, meu parceiro! Ah, ele saiu, mano. Nossa, mano, minhas mecânicas estão avançadas hoje, Juninho. A moralzinha. Tá vindo treinado? O vindo treinadaço. Que isso? Ô, verdade. Antigamente você tocava um pandeiro, né, mano? Você tem ele ainda? Não. Vendi! Ah, que música chata, velho. Ah, lembrei... Nossa, a mina tá aí, mano. A mina que cê gankou ontem. A mina do gank ontem, mano. Nem fudendo que cê gankou ontem. Ah, daquele jeito, né? Eita, que isso? Juninho tá como, cachorro? Acho que ela tá na sua, hein, Juninho? Será, mano? Acho que tá na sua, hein, mano? Não sei. Não tenho como agradecer. Amo vocês lá. Tá ligado? Se você mora em SP, tem um jeitinho pra agradecer. Dá um rolezinho com o meu mano Pimpi Menta aí. Um jantarzinho. Ai, nem fudendo. Não sei se sabe. Ah, a mina é cantora, filho. Imagina só. Desde no restaurante, que é vindo fazendo a melodia. Você é louco. Não tem como não se apaixonar. Nem fudendo. Mano, já tô fazendo a boa pra tu, meu parceiro. Deixa que o pai aqui é currido. Não, vou até pra usar a música. Vai lá, então, Juninho. Vai lá, então. Já tá na tua, filho. Já tá na tua. Não tem como. Não tem, filho. Hum, não tem como, mano. É só mandar o RS no ADM? Só manda o RS pra ela, filho. Que já foi, mano. Demorou, então. Vamos seguir a calda do Juninho, hein, mano? Esse Juninho deve ser bebê, assim. Nossa, olha aqui. Você é louco, Pimpi Menta. Não tem como. Você é o rei dela. É o cachorro belga. Ela lançou assim, ó. Infelizmente. Infelizmente. Já começou a tristeza. Que a menina já... Pô, perdi a oportunidade, tá ligado? Infelizmente, eu moro em Recife. Mas se fosse desse IP, eu iria conhecer o Pimpi. Aí já sai, filho. Porque o Pimpi Menta tem que coxarra, filho. Não tem essa de conhecer, não. O cara já cai pra cima beijando. Não tem essa de papinho. Oi, bom dia, não. O cara só vai. Se pare a camisa 10, filho. Eu não tango o Juninho, parça. Moleque é artilheiro, filho. Não tem essa, não. Que é isso, Juninho. Tá querendo usar a minha imagem pra descrever ele. Aí é foda. Ou foi, Juninho? Todo mundo sabe que o cachorro aqui é você. Ah, soltinho daí, Pimpi Menta. Ela falou que ela é ti, né? Pimpi Menta já faz esse soltar, filho. Que é isso, Juninho? Que é isso, Juninho? Olha esse Juninho, mano. Sou um menino de Deus, Juninho. Você é louco. Tem compromisso, filho. Tá louco. Não cometendo um dos sete pecados capitais, filho. Tem problema não, meu irmão. Ô, Irelha é muito roubada, Pimpi Menta. Sério, velho. Você acha? Eu não acho. E aí? Olha lá, Pimpi Menta, eu já joguei direto pra você. Ela falou, eu também sou uma garota de Deus. Você é pronto. Vamos casar na igreja. Vamos casar na igreja. Batizado. Batizado não. Como é que fala? Não sei também como é que fala. Você é louco. Tá na tua, meu farsa. Que é meu garoto. Camisa de... Nossa, olha o cara. Olha o tamanho desse bagulho, velho. Sério. Ih, pimpi Menta. Tá pra você. Não tem como. Não tem como. Você fugiu do destino. Não tem como. É destino. É destino. Ela acabou de lançar. Vou pra academia agora. Volto mais tarde. É, mano. Ela é bodybuilder igual tu, filho. Não tem como. Nem fodendo. Já era. Tava pra você, meu parceiro. Nasceu pra você. Olha o outro, olha o outro. O Pimpi não é de Recife, mas eu sou. Pode mandar o Whats dela. Que isso? Eita. Oito anos pequeno, ela falou, filho. Bodybuilder, pimenta. Você é louco. Só mandar o RS lá depois, né, Juninho? XD. Ah, o cara. Ai. Ai, velho. Ai, velho. Eu não tanco esses caras, velho. A menina falou que vai vazar e vai te mandar uma DMzinha lá, filho. Demorou, demorou. Tô passando mal, Juninho. Sério, eu acho que eu tô passando mal, meu. Ou será que é o amor? Ah, é o amor, né, filho? É dor no peito? A flecha pegou, então. Você atirou a flecha aí? Ah, óbvio. Não tem como, né, mano? Aí é foda. Não, sabe qual que é o foda? Hum. O foda é que ela é linda. E sabe o que eu não sei dizer, não. Esse que é o foda. Ai, mano. Muito bobo. Juninho é o típico cara que fala pra caralho e chega na hora e não pega nem venda. Ai, caralho. Ai, não tanquinho, Juninho. Ah, que isso, velho. Que isso. Tá, rapaz. Boa, último, parceiro. Obrigado. Nossa, esse era é muito mongol, velho. Sério. Uma da hora jogar direlha, né? É o Pimp, Juninho. O cara que tá há três dias me xingando acabou de lançar. Juninho, manda um salve pro Acre, é nóis. O cara tá há três dias me xingando. Três dias seguido. Agora tá pedindo um salve no Acre. Então, um salve. Um salve pro Acre. Um salve pra você, ô Ian. O negócio é o seguinte. A vida é muito curta pra você perder tempo odiando alguém, tá ligado? Por isso, pra você estar perdoado. Perdoado? Aham. Eu sei como que é. Eu sei como é julgar a pessoa sem conhecer, tá ligado? Tem que ser uma pessoa boa com os outros. Andei bem? Eu gosto, eu gosto. Que bonequinho da hora, velho. Ah, bonequinho cabuloso. Juninho vai ter que ir com o Pimp no rolê. Ou ele vai travar na frente da mina e vai ficar falando de academia. Aí, Pimenta. Que isso, parça? O cara tá desacreditando. O que é isso, Juninho? Nossa, que susto, mano. Olha o que eu fiz, meu parceiro. Uma baguncinha. Baguncinha? Que isso, meu parceiro? Que isso? Não, 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 não. Fatiei. Fatiei, fatiei. Me ajuda. A minha mina pediu um tempo. O que eu faço? Dá um relógio pra ela. Ô, mano. Não é por nada. Você não é querer te desanimar. Quando a mina pede um tempo, pai. Dá um relógio pra ela. Já falei, já. Se a mina pediu tempo. Fazer um time aqui só de sub. Ó. Caralho, brotou quatro. Certinho. Ah, a mina pediu um tempo. Já dá aquele relógio, mano. Fala pro Juninho. Não, mas qual que era a dica que você ia dar? Ah, você é louco, filho. Só abandona, mano. Já abandona e passa o zap do Juninho, né? A mina vai pra sacanagem que eu tô falando pra vocês. A mina pede um tempo e vai pra sacanagem. É sério. Tá.